A gente tem recebido desde o fim de semana muitas mensagens de moradores com relação à falta d'água. Eu vou falar sobre a falta d'água a partir de agora. Inicialmente, antes de falar de Itapuranga da Jura, eu vou falar sobre Simão Dias, que de ontem pra cá começou a enfrentar um problema no abastecimento. Mas por quê? Teve um motivo, nós fomos apurar. Algumas localidades ficaram sem água nas torneiras, por causa do furto de mais de 500 metros de cabos elétricos da estação elevatória, que fica no povoado Quilombo, em Lagarto, que é responsável por abastecer a sede de Simão Dias e os povoados. Então, a gente tem imagens, fotos do furto que aconteceu lá na subestação. Além dos transtornos da falta d'água, a ação dos ladrões deixou um prejuízo de mais de 50 mil reais, que é um custo médio dos cabos que a companhia de saneamento vai ter que trocar. Então, neste momento, lá na região de Simão Dias, quem tem reservatório não sentiu até então. Mas quem não tem reservatório, começa a perceber que não tem água por causa do furto lá na estação. Agora eu vou falar de Itapuranga da ajuda. Eu vim pra cá porque eu tenho recebido muitas mensagens desde o fim de semana. A companhia de saneamento entrou em contato, disse que a água retornou, e o pessoal disse, retorna um pouquinho e falta de novo. Inclusive, o Eduardo Itapuranga mandou mensagem dizendo que os cidadãos itapuranguenses estão preocupados porque eles estão sendo tratados de uma forma diferenciada com relação à água, porque eles estão precisando de água. Muito bem. A Dezo confirmou essa situação, que inicialmente eles achavam que seria água normal, que eles iriam conseguir resolver de forma tranquila, mas então eles perceberam que não vão dar pra resolver de forma tranquila. Por quê? Segundo a companhia de saneamento de Sergipe, o rio secou. A vazão do rio que abastece a cidade está reduzida. Eu até perguntei, mas já não choveu tanto recentemente. Eles disseram, é, mas o verão chegou, agora com tudo, e a vazão do rio baixou e a gente não tem condições agora de suprir o abastecimento de água em Itapuranga da Ajuda, a não ser por meio de rodízio, ou seja, a cidade de Itapuranga da Ajuda vai passar por rodízio. Quem confirma isso pra gente é o diretor de operações da Dezo, o Carlos Anderson Pedreira, que falou comigo pelo telefone. Sobre Itapuranga, a Dezo já declara que realmente o tempo esquentou, o verão chegou, então algumas medidas estão sendo tomadas pra mitigar esses impactos. A gente sabe que algumas localidades, a exemplo dessa que eu tô citando agora sobre Itapuranga, a gente tem uma condição peculiar que é, quando o verão chega, a gente perde a vazão no rio, no riacho que passa ao fundo da cidade, que é o nosso ponto de captação, que é o rio fundo. Então, tem mais de 15 dias que as pessoas estão reclamando, e a gente vem fazendo um rodízio provisório, mas já mitigando essa questão no sentido de fazer uma limpeza na área da captação pra que a gente possa aumentar a quantidade de bombas e aumentando, inclusive, a vazão distribuída dentro da cidade de Itapuranga. As equipes estão trabalhando desde o dia de ontem, ontem entrou pela noite, hoje o dia todo. É a previsão que a gente conclua essa limpeza pra dar a possibilidade da gente aumentar a vazão ainda hoje e a gente esperar, daqui pra final de semana, a recuperação total da cidade que se encontra nesse rodízio provisório. Além disso, a gente tá complementando esse abastecimento de caminhões-pipas, que é o que a gente pode fazer nesse momento pra mitigar esses impactos. E, de toda sorte, a DESO vem trabalhando, prospectando, pensando numa solução definitiva pra resolução desse problema da cidade de Itapuranga da Ajuda. Então, a situação lá é grave. Lembra da situação de Tobias Barreto, do fim do ano passado pra cá? Há algo semelhante. Vai precisar de chuva pra vazão do rio subir ou, então, a construção de uma barragem grande lá na cidade. A gente vai acompanhar esse caso. A gente agradece muito o pessoal da Companhia de Saneamento do Segipto, que deu um retorno não somente pra TV Atalaia, mas para todos os moradores de Itapuranga da Ajuda que têm procurado a TV Atalaia na bronca, porque faltar água e, nesse período, ainda não estamos no verão propriamente dito. Estamos na primavera, mas para a DESO já trata como verão. Por falar nisso, tem outra comunidade na bronca. Aliás, várias comunidades hoje na bronca com relação à falta d'água. Desta vez, em São Cristóvão. A telespectadora mandou o vídeo pra gente. Quem vai detalhar é Samara Fagundes. Pensei que Samara não ia entrar, mas entrou, porque as pessoas ficam logo querendo saber o que a redação apurou. Samara Fagundes. Pois é, Ricardo. Olha, nós falamos dos problemas, das soluções de falta d'água em Simão Dias e também em Itapuranga. A bronca agora é no município de São Cristóvão. E aí, você vai sentir na pele agora os problemas causados, as consequências da falta d'água. A dona Leda da Serra, como ela é conhecida lá em São Cristóvão, mandou o vídeo pra gente. O vídeo é bem longo, mas a gente cortou um trecho pra mostrar o dilema que ela vive por lá. Meu nome é Leda, conhecida como Leda da Serra. Estou encaminhando este vídeo para o balanço geral, para mostrar o descaso da Dezo para conosco. Não só na parte alta do conjunto Eduardo Gomes, estamos sem água. Sábado faltou, domingo faltou, sem falar dos meses que venham ligando para Dezo, para saber o porquê dessa falta de água. Uma hora dessa sem água, a gente precisa fazer almoço, precisa lavar prato, lavar roupa. Tomar banho, sem falar, um banho, gente. Isso ainda é demissível. O povo já está cansado de ligar e ninguém faz nada. É por isso que eu faço esse vídeo nessa manhã de hoje, revoltada. Revoltada mesmo. Ela ligou aqui pra redação, falou com a produção, mandou o vídeo aqui pra nossa redação e a gente apurou. Ligou pra Dezo. Dezo, vamos lá ver o que pode ser feito. E já pediu providências. Vamos acompanhar pra ver quanto chega a água, Dona Leda. Manda um vídeo pra gente mostrando a água na torneira. A gente vai estar aqui ansioso pra chegada dessa água, pra que possa pelo menos tomar um banho no chuveiro. Não é, Ricardo? Situação complicada. Muito bem. Obrigado, Samara Fagundes. Daqui a pouco ela volta, porque a gente só falou em bronca, mas tem um agradecimento. Depois a gente vai trazer, inclusive, pra própria acompanhamento. Daqui a pouco, direto da redação, com outra participação da Samara Fagundes.